Quero te dizer Te vejo em meu olhar Canto pra você Entender o que que há O que que há aqui E dentro do meu caminhar Caminho até você Eu quero te mostrar Eu, eu 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 quero te dizer Te vejo em meu olhar Canto pra você Entender o que que há O que que há aqui Dentro do meu caminhar Caminho até você Eu quero te mostrar Eu Amo você Amo você Amo você Eu Amo você Amo você Amo você Eu Amo você É Ah Swing bom Samba do bem Hum Se envolve aí Vou te mostrar o que a nega tem Meu som é lá Pé Madureira Santa Tereza É swingueira O que beleza E não tem caô nessa mistura Sou Ipanema Sou cascadura Uns tem a grana Outros está lento O processo é lento Mas vou cantando E vou na luz Abro ponto Fecha e deixo o resto Com Jesus eu quero te dizer Eu quero te dizer Te vejo em meu olhar Canto pra você Entender o que que há O que que há aqui Dentro do meu caminhar Caminho até você Eu quero te mostrar Eu amo você Amo você Amo você Eu amo você Eu amo você Amo você Amo você Eu amo você Tiki, tiki